Não tens um beat como eu num beat Porque queres agradar a toda a gente Não faço o mesmo, eu sou diferente Eu tomo a cagar por teu interesse Ela é boa linda, Jesus Me dá baixinha, assim a dama um estresse Fico a rua maluquinha, não me queria Eu chamo do seu souber Mas assim tá bom, tô a chorar no som Indecifrável flow, mais dicas que o teu abor Não tens noção, sem ti tô bem melhor Repers tão sem visão e pro ano preço aumente irmão Assim tá bom, tô a chorar no som Indecifrável flow, mais dicas que o teu abor Não tens noção, sem ti tô bem melhor Repers tão sem visão e pro ano preço aumente irmão Falei português, mas o tu que se não entende Só sabe o que sabe Ainda não me dei bem, mas pita eu não me lavei Só provei que quem sabe o sabe Quero bolso verde, bolso verde Dentro e fora, tipo que são abacate Comigo choras, eu não aceito empate Finto com granadas, não é quem ataque Pago pata, cortão, mais clave, me dou do lado Teste tudo enrula, já ando porra Pra ti tem um espaço, numa t-shirt em branco No descaso, fico patinho feio pra gança Isso não é sorte, nem foi por acaso Tô tomar conta do game Babysitter, sempre a paragem, mas quem tá na mídia Vem pra reclamar, demos B No grupo leve, tá nem traz Não vejo o botão, se tô a receber props Tá baby, que contigo se faz? Filhos e bolos, tô no meu party Tô bolado, mas só que eu quero mais Deixa o vermelho, a joia e amarela Tô aqui, mano, a verde, outro de cinais Fui de cabeça no sonho, tô afigido Mas se as baleiras não lê Irônico, nem te lembravas de mim Como é que vais dizer que eu esqueci? Sendo a lenda, mouto, meu caranço E vai ser que eu um pouco esqueci? Mas eu não quero, tô burrito Atrás do meu marinho, só quero amor Yeah, bros before Nada tá frame, bros before Nem cash, nem fame, bros before Disparta, Christian Dio Raps, a bico, tipo rock, satinite E eu não vou rolar, estou Espeito a se ver de azar Intentando o vosso, ódio Beu uma gata, bros before, xei Muito duro, só uma boke E tô fácil até de rock Então não me diga, só me sorte Batemos em todos os locais Se estás irritado, vais te irritar, magra E se eu sandoio, não tem dedo, só mais Vou comprar carro com guia do Spotify Let's go, vai Sem chato, já não tem menda Nada, ela me quer como prenda Uma flota na Globo, se quis É meu filho da Schweiss, vai encuneta Minha foi no beat, se anda tipo rabo Tô passando, niga, foi o vosso fracasso Eu falei, no amor de mim, eu tô burrado Vão se diga, mas eu fiquei da vontade Let's go, vai Pava na gana, tô sobre esse A sua vai me dar um duplex Mas assim tá bom Tô chorando o som Indecifrável flow Mas dei caixa que o teu amor Não tens noção Sem ti tô bem melhor Depois tão sem visão E pro ano penso a mentir mão Assim tá bom Tô chorando o som Indecifrável flow Mais de caixa que o teu amor Yeah Não tens noção Sem ti tô bem melhor Depois tão sem visão E pro ano penso a mentir mão Não tens um hit com mão num beat Porque eu sou agradar a toda gente Não faço o mesmo, eu sou diferente Então eu tomo a cagar pro teu interesse Ele foi linda, Jesus Milda baixinha, xinha, damos três Ligo a roupa maluquinha Não queria, eu chamo do seu só vez